E aí, manos! Beleza? Johnny Nox se viu com mais uma Super Gameplay, mais uma ranqueada de Raybon 6! Vamos lá, galera! Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos! Não quero saber de nada, moleque! Eu quero só saber de matar! Só dá tiro, headshot! Se entrar na minha frente e bobear, eu dou tiro nos parceiros também! Pode ir pá! Que se foda, moleque! Tem dois aqui que tá na minha linha aqui, ó, de mira, ó! Esse capitão, essa Twitch aqui, moleque! Tá na minha mira de fogo, meu irmão! Ué, cara! A internet minha esses dias tava foda, mano! A internet tava muito foda! E eu tô gravando essa ranque aqui, você tá ligado? É, mano! Cadê os amigos que tinha? Skype? Deixa os caras! Vai lá com o clã lá, mano! Vai lá! Lá tem futuro pra porra, lá! Ponhava o nome... Ponhava o nome dos caras aqui no vídeo aqui, mano! Peguei briga com... com inscrito, porque falou que um... um cara aí, tal, chamado Rafildsk... Não! Os caras chamados do Rafildsk, os caras falaram mal do moleque, o moleque jogava nada, mano! Falei, não, não é assim não! Eu conheço moleque, o moleque é de casa! Vamos lá, vamos lá! Você não tá mutado, irmão! Eu não sou criança! Tô escutando tudo que você tá falando! Não, deixa! A gente tá no meio da ranque! Vamos ganhar, só! Vamos ganhar! Só quero ganhar! Quero ganhar! Torcer pra minha internet não cair! Esse dia tá foda pra porra! Não sei o que tá acontecendo! Já liguei lá na droga da Vivo! Amanhã eles vão vir aí dar uma olhada aí! Liguei meu PS4! Tem uma atualização do tamanho de um... um elefante lá! Pra mim voltar a gravar o game Ride, galera! Vou trazer Ride de novo pro canal, hein! Isso aí! Aguardem! Caramba! Vamos lá, vamos lá! Vamos abrir o golzinho aqui, ó! Golzinho, ó! Galera, a gente pode fazer aquele esquema... A gente pode fazer aquele... Ah, na próxima que a gente for atacar... É... Vamos fazer aquele negócio de cair dentro do objetivo, mano! Pela Ribana, ó! Lá em cima! Cuidado aí, ó... Rafildes, que eu tô entrando! Alvos localizados! Salva a casa! Caramba! Onde eu termitei aí? O Benji tá aí! Cai ele aí! Boa, Rafildes! Cai aí a caveira, Rafildes! Fala logo, porra! Iiii! Beta 1 aliado! Beta 1 agente das forças inimigas! Boa! Só falta a caveira, hein! Aí sim, hein! Molecão rosa vai carregar aí, galera! Vamos ver, hein! Nossa senhora! Parabéns, rosa! Jogou muito, moleque! Isso aí! Esse é o rosa que eu conheço! Pena que é um pau no cu do caralho! Nem sei, cara! Bom, manos... Fala, nego! Ah, de boa! Relaxa, mano! Só fiquei chateado que a gente entrou... A gente entrou eu, o Sérgio, cara! A gente ficou muito triste! Entrou eu, o Sérgio e o Lucão! Cadê os caras, mano? Aí, Rafildes que entra... Ah, vai ter treino lá, mano! E deixou nós lá, mano! Tá ligado? Aí eu tirei do grupo mesmo, porque... A gente já tinha conversado um tempinho... Alguns minutos atrás sobre isso aí! Tá ligado que é amizade velha! Hoje, quem tá aqui, somos nós! E o Bruno vai tomar um TK, que é que era meu ainda, viu? O Drone de Choque! Dispositivo, posicionar carregadores! Dispositivo, ok! Só mais 10 segundos! Caralho, quantos drones tem nessa porra? Já destruí drone pra porra já, mano, é aqui! Olha aí! Parece uns ratos, esses viados! Oh, é aqui de frente, galera! Falta reforço pra caramba! Barricada posicionada! Vou ficar aqui, que minha internet não tá muito boa, mano! Sensor ativado! Posicionando barricada! Tá mais um, tá mais um, tá mais um! Acabou o DOC, hein! Agora é cada um com a sua saúde, hein! Yes! O Sérgio não pegou um pixel aqui, ó! Sinistro! Isso aí, galera! Isso aí, galera! Então, vamos lá, mano! Estamos aqui trancar fiado no objetivo, você tá ligado? É... Tô de DOC, tô mais aqui na defesa, sossegadinho! Tão uns manos aí, fazendo os trampos deles! 40 segundos, hein! E é o seguinte... A internet já não tá muito boa... Então tá foda! Tô dando uns tiros, parece que não tá funcionando... Ainda resta um agente inimigo... Boa, Rafildski! Nossa! Vamos ver aqui o Ken! Lindo! Toma essa cartuchada na boca! Perdeu até o rumo, moleque! É, parece que o chroma aqui não tá querendo muito funcionar hoje... Tá meio embaçada a situação, hein! Tô com o Thermite! Vamos cair dentro, geral! Mas tô querendo ir de Montagne, hein! Que aí eu fico trancado lá dentro, lá, mano! Eu acho que tem... Eu acho que tem que cair de pouquinho, mano! Caiu uns dois... Foi cair mais um... Caiu os três ali, mano! Ó, tem que fazer aquele esquema de deixar um só da... Da ribana estourar! Ai, Drone... Marota os Drone, hein! Estacionamento... Faltam dez segundos... Fato! Beleza! Cinco segundos... Isso... Aí, não tá termitado, hein! É, não tá com reforço, não tá com reforço... Boa! Vai! Vai! Vai matar eu, hein! Vai matar eu, hein! Porra! Porra, manos! Meu Deus! Pra que que vocês foram andar, velho? Ah, já era! Pegou de lado aí, ó! Ah, não, galera! Por que que vocês foram se mexer, velho? Ia dar certinho... Ia... Ia dar certinho... Nossa, aí os caras são ruins, mano! Até pra matar! Seguinte, galera! Marcou, hein! Caramba, velho! Nossa, mano! Bom... Eu tô feliz que a minha internet não tá caindo... Nossa, que beleza! Ah, ontem foi foda, hein, velho! Meu Deus! Ontem fiquei mó bravo, cara! Escondem minha raiva em todo mundo! Ah, internet! Minha mãe tava assistindo... Viu, meu? Outro fazendo isso... Outro... Cadê, nego? Ah, é muito louco! É a toy! Eu tenho dela pro capitão! É muito louca, velho! Florescente! A toy! Tem! O inimigo encontrou o controle biológico! Parede fortalecida! Dez segundos restantes! Preparado, dispositivo! Oh, eu precisava de um reforço aqui no... O drone inimigo localizou o controle biológico! Arame farbado, colocado! Caminho bloqueado! Aí tem um maluco em cima do teadão, hein! Proteção móvel preparada! Não tem, Doc! Cuidado aqui na janela! Aqui tem, hein! Tá daí, não! Deixa aberto! Deixa eu deixar aí, ô Carolzinho! Ah, Filson! Que diferente com você aí, hein! Se a gente tem entrado aqui pro objetivo com nós, né? A gente deitava aqui, mano! Quer vir pra cá? Vai que eu abro a porta rapidinho! Ixi, tá todo mundo miado, caralho! Boa, time! Aí, ferrou agora, hein! Aí, ferrou agora, hein! Boa! A gente vai dar uma marretada aqui, mano! Daqui? Daqui? Caralho, não tinha ninguém, porra! Jogou granada! Fica aí, Carolzinha! Fica aí, Carolzinha! Cuidado aqui, ó! Cuidado aqui, ó! Cuidado aqui, ó! Deixa que o tempo é nosso! Só mais 15 segundos! O tempo inteiro é o seguinte! Nossa! Cara, essa doce do Caster era um tesãozinho! Perdemos, eles ganharam! Vou difuse, moleque! Vou tentar! Ah, o Caster... Relaxa, molecada! Relaxa! 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 Só relaxa! Deixa que o bagulho se resolve sozinho! Você ficou... Dois dias jogando, rapaz! Encontre a localização do container biológico! É, isso aí! Tô com fome! Bom trabalho! O container biológico foi localizado! O rosa é aquele cara fodinha! Pronto! Onde que é? Quarto! Cara, eu tô adorando jogar de Caster! Os caras falam que é ruim! É, mas demora! Ambiente pequeno, irmão! Caster faz a play! Contra a inserção! Container biológico localizado! Prosseguindo até sua localização! É! Cara, onde que... Ah, lá do outro lado! Por favor, deixa alguma janela aí sem quebrar pra mim! Por favor! Por favor! Uai! Nossa! Nasceu o lado errado! Fim de Spawn no lado errado! Ai, ai, ai! Caralho, hein! Bom, com ele eu levei, moleque! Parar de proteger o container! Ah, caralho! Nossa! Nossa, mano! Nossa, o Doc tá atrás da mesinha! Ah, pegaram ele! Uh! Linda, galera! Linda, galera! Linda, galera! Show! E é isso aí, então, mano! Bom, ficamos em terceiro, hein! Fizemos uma play bonita ainda, afinal de contas, hein! Então é isso aí! Se você gostou, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like! Ativar as notificações do canal! E tamo junto! Valeu! Até a próxima, Rank! Fua! Show! Tchau!